Salve pessoal, mais uma vez aqui no, estamos indo em mais uma pescaria E nós voltamos naquele primeiro ponto pessoal, ponto da Cachoeira dos Praças Onde nós fizemos os vídeos do canal, e hoje está na correria com a gente também na pescaria Aqui é o mano, dá um joinha mano Está aqui a Marci Lênin, está aqui o Fred Galera a gente veio, cada um com o seu, cada um com o seu canal, com o seu caiaque, perdão E vamos ver o que que sai, tá bom pessoal? Choveu bastante pessoal, hoje em dia está muito nublado, muito nublado mesmo E... As corredeiras são bem mais fortes ó O pessoal aqui já pescando, pescando piau ali ó, perto daquela moita lá E a gente vai bater isca aqui para cima meus amigos, bater isca aqui para cima A gente vai ver o que que vai sair hoje viu? Se der para sair alguma coisa a gente vai estar mostrando para vocês Nós vamos começar com o intuito de peixe de superfície Vamos bater umas isca e vamos ver o que vai sair nessa pescaria, tá bom galera? Aí se não dar certo a gente vai mudar para a pescaria de piau, tá bom? Olha aí pessoal, chega mais para cá Chega mais para cá Está filmando Aí pessoal, o primeiro piau dele aqui, a pescaria, tá bom? Aí galera, eu nem pegou o piau flamengo Chega mais para cá, querido, para mostrar ele mais de perto Estou dentro do caiaque Olha aí galera E a alzinha top, 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 bonito, ó A piscifãzinha, olha, estratégia da Albatross Top, top, pode continuar pessoal Aí Todo mundo aqui, pessoal, a gente mudou a modalidade, tá bom galera? A gente bateu isca, só que choveu muito pessoal Choveu muito de manhã Aí, a gente está pescando agora os piauzinhos durante a tarde E o Entz já pegou dois O Janei já pegou um O Romulo já pegou um Aí a mãe pegou um, mas no meio do caminho soltou Tá bom pessoal? Eles estão pegando para eles, tá bom galera? Se eu pegar, a gente vai estar fazendo a soltura também, tá bom? Aqui vamos, chega mais para cá Cuidado Aí galera, o Romulo pegou mais um Tchauzinho, cabeça gorda Mais um pessoal A gente parou um pouco das ações aqui Mas A gente Tá continuando pessoal Estou pensando em subir o rio Pessoal Ali para cima é bom de Piar o problema porque Pela manhã choveu muito galera Choveu muito mesmo Tá o Janei E ali está o Toniel Toniel É do canal Aventuras A2 pessoal Vamos para cá Aí galera, o Romulo pegou Uma pacu Oi? E o meu aqui também É o ponto que nós estamos pescando pessoal Fica aqui, olha aí Fica aqui, olha aí Olha aí, filma Vamos dar o like Vamos dar o like que eu tô Ali pessoal Pacu Tá Presta atenção Já já vai cair Vamos dar o like O Rio Paraté Bedeado Aí galera Puxa Oi Aí Aí galera Eita, pessoal. Não sei que peixe é não, pessoal. Galera... Galera... O bicho daqui tá dobrando bem, pessoal. Olha aí. Tá parecendo a raia. Eu não sei se é, mas tá parecendo a raia. 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 Pronto. Foi embora pessoal. Foi embora. Foi embora. E aí garoto. Deu trabalho mas foi bom. Show de bola. Show de bola. Pessoal. Que briga. Quebrou um dos anéis da minha varinha ó. Foi bem forçado que ela puxava muito pra baixo. Mas foi boa, galera A briga foi boa, foi boa Bora continuar Cansei Aí, galera Nosso primeiro da tarde, pessoal Primeiro da tarde Aí, galera Cozinho pequeno Na vida, garoto Bom, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Uma aventura diferente Não deu pra mostrar muito, pessoal, do início Com os caiaques, porque choveu, galera Eu vim só com a case da câmera aérea, tá bom? Não veio com ela fechadinha Mas aqui é a família Família Que veio junto Olha o Gmail Hoje foi produtivo Muita ação Hoje, quem passou emoção foi esse rapaz que tava filmando aí Meia hora de briga, quando tirou fora da água, uma raia E hoje eu peguei peixe Eu também Eu peguei o seu peixe O pescador aí, ó O pescador já tá aprendendo Já tá vindo com o Rio pra aprender, cara O peitorzinho ali já tá aprendendo, pessoal Os peixes estavam bons Pois é, pessoal Se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like Dá o like aí, compartilha Compartilha os nossos vídeos, tá bom? Fui com Deus e até a próxima, pessoal Aboço aí, galera